Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal e a mais uma trollagem! Eu sou a Estezinha e nesse vídeo eu tive uma ideia péssima, mas foi boa, mas foi péssima, porque todo mundo ficou muito bravo comigo. O López sumiu, eu nem sei se ele existe mais, então o que eu fiz? Trolei! Trouxe um novo namorado, que vai morar comigo lá onde era a casa do López e Rafael. Vou fazer uma mansão pra mim e pra ele. Assim, na verdade eu não vou fazer nada disso, mas eu contei isso pro pessoal e todo mundo odiou. Então, antes da gente ir pra essa aventura que você vai adorar, porque ficou muito boa, já deixa bastante like aqui embaixo. Não se esqueça, hein? E se inscreve no canal pra me ajudar a alcançar os 500 mil. Eu confio em você, tá, amiguinho? Então vamos lá! Já faz alguns dias que o López e o Rafael não aparecem e eu tô ficando preocupada. Por um instante eu achei que era tudo uma trollagem, quando eles anunciaram no sábado. Agora já é segunda, quase terça-feira, e nada deles falarem nada. Não respondem mensagens, sumiram, assim, do mapa, sabe? Eu não sei nem o que fazer, porque eu tô bem triste, principalmente por causa do López. Mas a vida segue. Então eu tive uma ideia de uma trollagem bem legalzinha, por sinal. O que vocês imaginam que eu vou fazer? Hum, boa pergunta. Eu vou trollar o pessoal aqui do mundo, o López e o Rafael. Aqui é a grande cidade, né? Mas eu acho que eles estão ali na sala com a professora de biquíni, né? Mas tem gente que tá lá no condomínio do López e o Rafael. E como que eu vou fazer essa trollagem? Boa pergunta, pessoal. Eu combinei com um menino, dele vir aqui no mundo e fingir que é meu novo namorado. Já que o López foi embora, é só eu arrumar um novo namorado, não é? É simples, eles vão ficar muito bravos. Primeiro porque, né, nem deu tempo do López ir embora e eu já arrumei outro namorado desse jeito. Mas tudo bem, vamos pelo menos fingir que tá tudo bem aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, oi pessoal, tá tudo bem com vocês? Tudo bem, Anezinha? Tudo bem, Amandinha? Duduzinho? É, se eu tô bem? Claro que eu tô bem! Ah, não tô abalada? Não, não tô não. Ai, logo eles voltam ou não, não sei, né? Não vou ficar pensando nisso, né? Hum, nossa, esse bolo é daquele dia ainda, eu vou comer. Hum, é gostoso. Nossa, amandinha, tem uma novidade. Hum, hum, calma aí, já te conto. Hum, hum, ai, comi. Agora eu tô de barriguinha cheia. Então, Amandinha, eu tenho uma novidade pra te contar. Na verdade, eu tenho uma novidade pra contar pra todo mundo. Então, antes de tudo, olha aqui, Alessandra, olha aqui, Duduzinho, vocês estão me ouvindo? Então, que bom, tá todo mundo olhando, tá todo mundo olhando? Eu tenho um novo namorado. É, um novo namorado, isso mesmo. É bonito, forte e não é loiro. É, não é o López, né, gente? Porque o López foi embora, então... É, professora, eu tenho um novo namorado. Vocês não estão acreditando que vocês estão bravos? Não precisa, ele pode fazer parte da equipe. Se bem que ele já tem uma própria equipe, né, mas... Vocês querem conhecer ele? Ah, então vamos fazer assim, eu vou lá buscar ele. Eu vou trazer aqui pra vocês. E depois eu vou levar lá pro Vitinho conhecer lá no condomínio. Já volto. Eles caíram certinho nessa trollagem. Nossa, gente, eles vão ficar muito bravos. E vocês não fazem ideia quem é o meu namorado? Hum, eu peguei logo o Robin Hood. Por quê? Porque ele já tem canal, né? Tem tudo a ver, assim, com o que eu faço. E todo mundo vai olhar e falar, não é possível que ela vai namorar outro youtuber. É, não acho também, mas é trollagem. E eu quero só ver a cara de todo mundo. Porque... Onde... Vocês já imaginaram eu ter um novo namorado? Nunca na vida. O López vai ser meu namorado pra sempre. No Minecraft, né? Agora na vida real a gente não sabe nem se a gente namora, né? Tá, vamos procurar aqui. Ele falou que... Deixa eu ver. Ele falou que tava perto... É que eu mandei ele se encontrar aqui comigo. Ele deve ter se perdido. Mas ele falou que tava perto do estádio. Hum... Deixa eu ver se ele tá por aqui. Ali o bonito. Olha, ele é todo verde junto com o verde, né? Oi, cheguei! Ai, muito obrigada por topar fazer essa loucura comigo. Sério. É... A gente precisa ir lá. Ai, como é? A gente precisa ir lá na escola trollar todo mundo falando que você é o novo namorado da Estezinha, ok? Fechado? Então, perfeito. Então, já que você topou, vamos logo que eu não posso perder tempo. Ai, gente. Eu não sei não se isso aqui vai dar certo. Vai que o López volta hoje mesmo e já fica todo bravo. Não consigo nem imaginar. Mas, ó, eu acho que vai ser legal. Eles vão ficar bravos comigo, mas depois eles vão dar risada. E eu acho que o que todo mundo tá precisando aqui no condomínio, né? Os integrantes da LR, é rir um pouquinho e se divertir. Porque senão a gente só vai ficar chorando, sofrendo, né? E não é o certo. O López e o Rafael não iriam querer isso da gente. E a gente tem que confiar que vai acontecer coisas boas. Que logo terá uma grande explicação. Eu espero, né? Até porque é meu crush. Tem que voltar logo. Porque senão eu vou ficar sozinha. Se bem que agora eu tenho o Robin Hood, né? Mas eu quero o López. Então, vamos. Quero só ver a reação desse pessoal. Se eles vão ficar muito bravos com esse meu novo namorado. Já que, né? O López vem embora. Vamos. Pode entrar. Vamos, 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 vamos. Será que você tá vendo aqui? Perfeito. Então, ó. Daquele jeito que a gente combinou. Nada de tremer a voz, tá? Fala com calma. Que agora é a hora. Deixa eu... Eu vou ter que quebrar essa portinha aqui. Senão ele não vai passar. É, o Duduzinho acho que já tá vendo. Ixi, vai dar problema, gente. Vem, vamos. Oi, voltei. Olha só quem veio comigo. É, ele é meu novo namorado. Ai, gente, vocês não gostaram? Ele é ruivo. Muito bonito, né? Ah, o López não tava com nada, né? Já que ele foi embora. Por que vocês estão se olhando e fofocando? É melhor do que ficar sozinha, Amandinha. Eu acho que você também tem que achar um namoradinho. Até porque, né? O Rafael também foi embora. Não seria justo você ficar sozinha, né? Mas agora eu vou levar ele lá pro condomínio. Porque eu quero apresentar ele pro Vitinho. E eu não queria contar pra vocês, não. Mas sabe lá onde que era a casa do López e Rafael? Vai ser a casa agora da Estézinha com o Robin Hood. O que vocês... Não gostaram, né? Ah, mas não precisa gostar, não. Quando vocês foram lá, vocês vão ver. Então vem, Robin Hood, que a gente precisa ir. Que eu quero dar um belo de um susto no Vitinho. Eu quero só ver a cara desse menino. Ele vai ficar, assim, chocado. Passado. Cheguei! Agora vai começar mais a trollagem. Eu acho que o Duduzinho também ia vir pra cá. O Duduzinho já sabe. Ele já deve ter contado pro Vitinho, pra professora. Olha, Robin Hood. Eu acho que não foi uma boa ideia, mas agora já estamos aqui, né? Agora que a trollagem começou, a gente não pode parar. Então vamos aqui pra escola. Eu tô com um pouquinho de medo. Eu vou apresentar ele primeiro pra Liza, que tá lá com o namoradinho dela. Vamos lá. Vem, 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 vem. Oi! Tudo bem? Então, além de eu ser a rainha do condomínio, eu trouxe o meu namorado também pra poder morar comigo aqui. O que vocês achou? Ah, não gostou muito? Ah, mas não precisa não, porque ele também vai ser rei. Não vai morar comigo. Ai, obrigada. Ela não gostou muito, porque ela deve, né? Achar injusto com o López. Bom dia! Oi! O sol já não... Oi, Vitinho! Tudo bem? Vitinho, não precisa virar, cara. Eu sei que o Duduzinho já deve ter te contado. Mas sim, eu tenho um novo namorado. Tá, mas o López foi embora. Eu não vou ficar esperando o López. É injusto comigo. Eu preciso de um novo namorado. É, agora, se vocês me dão licença, eu e o meu novo namorado, vamos lá pra onde era a casa do López e Rafael construir a nossa linda moradia. Não é mesmo? Cadê ele falando isso? Ah, ficou lá atrás. Então vai eu sozinha mesmo. Eu construo sozinha, não tem problema. Música 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 Música